Olá turminha do primeiro ano, preparados para mais uma aula de matemática? Pois é, o tema da nossa aula de hoje é sequência numérica. Eu sou a professora Josiane Santos, mas nós não estamos sozinhos. Existe alguém que está deixando a minha aula mais acessível para os meus alunos surdos. É a Kézia. Muito obrigada, Kézia, por deixar a minha aula mais acessível e assim a gente consegue chegar a mais alunos, não é mesmo? Mas também eu quero lembrar você que existem três formas de assistir a essa aula, tá certo? Através da TV Nova Nordeste no canal 22.2, através do aplicativo e através do nosso canal do Youtube. Eita professora Josiane, pois é. Lembrando que pelo aplicativo você vai ter o prazer de conversar em tempo real com quem estiver nele, e com quem estiver no chat, que por sinal hoje é a minha parceira de sempre. Vamos dar um olá para ela. Olá professora Iris. Olá professora Josiane, olá crianças. Como vocês estão? Estou aqui já esperando vocês conversarem aí, tá? Dar o alô, mandar um alô para a escola. Estou aqui de ouro, já bem atenta, tá certo? Obrigada professora Iris. Olha aí, a produção já colocou aí na tela o QR Code. Para você que ainda não teve tempo ou não soube como baixar o aplicativo, eu vou explicar agora, tá certo? Depois que você pedir para o adulto direcionar a câmera do celular para um desses QR Code, vai depender do modelo do aparelho, tá certo? Aí ele vai te guiar direto para o aplicativo. Com o aplicativo já no celular, depois que baixar, você vai precisar de um login e de uma senha. Quem é aluno, o login é o número da matrícula e a senha é a data de nascimento. Para quem é professor, o login é o número do CPF e a senha é a data de nascimento também. E fora esses dois lugares, aliás, os três que eu já falei, né? Eu quero lembrar você do nosso canal do YouTube, que depois que as aulas são gravadas ao vivo, essas aulas são disponibilizadas no nosso canal do YouTube, o Educa Recife, tá? Não tem desculpa. Então, tem três maneiras de assistir essa aula. Não conseguiu assistir em tempo real, no horário das 7h30 até as 8h30, não é? Aí você tem a reprise das 14h até as 15h, tanto na TV quanto no aplicativo e à noite também, certo? Perdeu esses dois locais de assistir, não teve como assistir nesses dois locais, não tem problema. Espera a produção colocar no canal do YouTube. Aí não tem desculpa, tá certo? Então, como eu já mencionei no início da nossa aula o tema, Agora eu quero lembrar que na aula de hoje, iremos observar as sequências para descobrir o padrão e a regularidade. Olha aí, a gente já viu um pouquinho sobre isso. A gente já trabalhou sequências de diversas maneiras. A gente já trabalhou sequências com figuras. A gente já trabalhou... Já trabalhamos sequência com números, que é a sequência numérica. Já vimos o padrão de diversas formas. Já observamos que o padrão, a gente tem que observar a sequência, descobrir de quanto em quanto aumenta aquela sequência, o que é que está se repetindo nela, certo? Para poder descobrir a regularidade e o padrão e saber distinguir os próximos números ou elementos da sequência. Tudo isso a gente já viu. E hoje a gente vai trabalhar sequência novamente, porque estamos no caderno do Aprender Sempre, né? Vocês receberam o caderno do Aprender Sempre. E aí a gente está trabalhando em cima desse caderno. Então vamos lá. Vou falar o probleminha que eu trouxe, né? Trabalhando sequência. Carla fez uma brincadeira com suas primas, Duda, Ana e Paula. Para elas adivinharem quantas bolas tinham em cada saco. E quem acertar, quem acertasse no caso, né? Iria ganhar o próximo saco. Para isso, ela deu algumas pistas. Prestem bastante atenção. Eu tenho aqui na minha mesa os sacos, tá certo? Das primas, né? De Carla. Que no caso, me perdoe se eu por acaso esquecer algum nome, né? Porque são tantas coisas na cabeça que de vez em quando a gente termina esquecendo. Então, Duda, certo? Ana e Paula. E esse saquinho aqui, era o saquinho que quem acertasse, fosse acertando a resolução, né? Aí, iria ganhar o último saquinho. Então, vamos lá. Vamos para as dicas que ela deu, certo? Olha, a gente vai ver um outro assunto que a gente já aprendeu dentro de sequência. Está aí os saquinhos, né? Os saquinhos de Duda, de Ana e de Paula. E o quarto saquinho que vai aparecer ainda, certo? Então, vamos para as pistas. No saco de Duda, tem o dobro de três. Olha, a gente ainda não trabalhou multiplicação, porque a gente pode resolver essa situação aí através de duas situações, né? Com multiplicação e de uma outra forma. Mas, como são de parcelas iguais, a gente já pode ir pegando um pouquinho, já aprendendo um pouquinho de multiplicação, tá certo? Então, no primeiro saquinho, no saco de Duda, tem o dobro de três. No saco de Ana, tem a mesma quantidade de Duda, adicionando mais três no final. E no saco de Paula, tem a mesma quantidade das bolas de Duda, só que tem que adicionar mais três no final. Então, vamos para o primeiro exemplo. Duda. Duda tem o dobro de três. E aí, como é que eu posso representar o dobro de três? O dobro significa o quê? Duas vezes aquele determinado valor, certo? Então, vamos lá. Vou fazer isso, tá certo? Vou representar com números, né? A expressão, né? Então, o dobro. Dobro é o mesmo que dois. Duas vezes três. E quanto é duas vezes três? É a mesma coisa que três duas vezes. Certo? Se eu tenho três duas vezes, eu tenho quanto? Eu tenho seis. Que é a primeira proposição que a gente colocou aqui. A gente pode resolver através da multiplicação, mas também pode resolver de uma outra maneira, que a gente já aprendeu aqui. Se o dobro é duas vezes três, ou três duas vezes, então eu também posso somar. Três mais três, que vai dar igual a seis. Então, vamos representar com elementos para ficar mais fácil, né? Eu tenho aqui pompons coloridos, que no caso seria bolas de gude no saquinho. Mas eu vou utilizar os pompons. Olha aí, ele diz o dobro de três, certo? O dobro no primeiro saquinho. A senhora já mostrou, porque é três mais três, não é isso? Isso mesmo. Eu posso fazer assim, ó. Representar com o número. Aqui eu tenho três bolinhas, mais o sinal, certo? Três. E aí, ó, a gente conta para descobrir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, no primeiro saquinho, vou colocar aqui. Quer ajuda? Não, por enquanto não, obrigada. Eu vou colocar seis bolinhas, que a gente já descobriu. Mas existe outra maneira, a gente já viu, que três mais três é igual a seis, mais o dobro. Aí a gente vai usar um outro sinal, que a gente está só iniciando, tá certo? Que era a mesma coisa, que três mais três é a mesma coisa. O dobro é duas vezes o determinado valor. Ou então, duas vezes três, quer dizer que eu tenho três duas vezes. Olha aqui, ó. Três duas vezes dentro do saquinho, ó. Tá vendo? Que dá o total de seis bolinhas. Agora eu vou tirar esse aqui, botar o sinal para cá, certo? E vou para o outro. Prestem aí atenção. Vamos lá. E aí a gente descobriu a quantidade de bolinhas que tinha no saco de Duda, que foram seis. E já deixei aqui, certo? Esse é o saco de Duda. Vamos para o segundo exemplo. Olha, estamos fazendo bem devagar para ficar mais fácil para vocês. Até a professora Iris já me deu as dicas aqui também, tá? No segundo saco, que é o saco de Ana, tem a mesma quantidade de Duda. Só que no final a gente tem que adicionar mais três. Olha, a gente já descobriu que no saco de Duda tinha quantas bolinhas? Seis. Vou colocar de outra cor, tá? Porque agora é o saco que a gente vai preencher. É o saco de... Cadê? De Ana, certo? Então, no saco de Duda, que foi o primeiro, a gente viu que tinha seis. Então, o saco de Ana é a soma do total que tinha no saco de Duda, adicionando mais três no final. Aí, olha aí, ó. Essa daqui é a soma do que tem aqui, certo? Seis. Seis. Isso mesmo, que era o total de Duda. Seis. E a gente vai adicionar mais quanto? Que eu falei. Mais três. Mais três. Então, ela já tem a mesma quantidade de Duda, adicionando mais três. Adicionar, a gente já aprendeu, que é o mesmo que o quê? Que somar, que acrescentar. Não é isso, professora Iris? Isso mesmo. Eu tenho uma quantidade e vou aumentar. Aumentar. Não é mesmo? Ela tem a quantidade de Duda aumentando, acrescentando mais três. Aí, eu vou trazer aqui mais três bolinhas. E aí, a gente vai contar para saber quanto é que tinha no total aqui no saquinho de Duda, no saquinho de Ana, certo? Olha aí, está vendo eu me confundindo com os nomes? Obrigada, professora Iris. Mas eu me confundo direto também, professora. É normal. É normal, né? Então, vamos somar. Olha aqui, antes de mostrar no quadro, no slide, como é que a gente faria colocando os números, né? Olha aqui, ó. Agora, vamos contar para ver quanto deu no total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Olha aí. Então, Ana tem nove bolinhas, não é isso? Nove bolinhas. Eu vou colocar aqui dentro do saquinho. Esse é o saquinho de Ana, certo? E aí, como é que a gente representaria com números? Não é mesmo? Seis. Seis, que é a representação do total do saquinho. Cadê? Olha aqui. No saco de Ana, tem a mesma quantidade de Duda. A gente viu que no saquinho de Duda, ficou um total de seis. E está aqui. Só que ele fala aqui, ó. Adicionando mais três. Então, adicionar, a gente já viu que aí é uma continha de somar, certo? Então, eu vou representar o sinal da soma, mais três, que vai dar um total de nove. Aí, a gente já chegou à resposta. A gente já viu na contagem aqui, contando, já e representou com o número no slide, que eu também posso representar com números aqui, ó. Seis, certo? Mais três, que é igual... Deixa eu ver se eu trouxe o número nove. Nove. Olha aí como eu representaria com a proposição matemática. É o que está no quadro, eu coloquei aqui na mesa os números e fiz a soma. Logo, o saco de Ana tem um total de quantas bolinhas? De nove bolinhas. Então, a gente já descobriu o primeiro e o segundo saquinho. Vamos para o terceiro. O saco de Paula tem a mesma quantidade das bolas de Ana, certo? Adicionando mais três. Eita, e aí? Ana tinha seis mais três, nove. Não é isso? Eita, então eu acho que eu me confundi. Essa daqui é o de Ana, não é mesmo? Não. Esse é o de? Duda. De Duda. E esse é o de Ana. Então, eu acertei, certo? Pensei que tinha confundido o nome na hora de colocar o slide. Então, o saco de Ana tinha nove, certo? Só que aí vai adicionar mais três. A gente já viu na proposição anterior que quando a gente adiciona, a gente acrescenta, a gente soma, a gente tem uma quantidade que vai acrescentar. Então, se vai acrescentar, vai aumentar. Então, ela tinha nove, certo? A mesma quantidade de Ana, adicionando mais três. Então, Ana tinha nove. Se eu adicionei, eu somei. E aí vai ficar quanto? Nove, dez, onze, doze. Olha aí. E a gente pode representar aqui também, certo? Nove mais três é igual a doze. E aqui eu vou colocar de outra cor, não é? Nove nos pompons. Nove pompons, certo? Que é a quantidade que a amiga dela, a prima dela tinha, que Ana tem. E acrescentar mais três. E aí a gente vai descobrir o total. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tinha colocado alguns a mais. Certo? E aí eu vou colocar aqui. Mas, professora Josiane, você falou que o tema era sequência. Sequência numérica. E aí a gente agora vai para a sequência. Logo, o saco de Paula tem doze bolinhas. Agora vamos organizar o saquinho. Organizando os saquinhos, ó. Seis, nove e doze. E aí, quantas bolinhas vai ter no último saquinho? Sabendo que os sacos seguem o padrão de repetição, quantas bolas terá no próximo saco? Eita, professora Josiane. Olha aí. A gente montou. Eu percebi que foi de três em três. Seis, sete, oito, nove. Aí. Dez, onze, doze. Ficou fácil, né? E agora, ó. Do doze. Só é aumentar mais três. Quatorze. Quinze. Eita, professora Iris, ó. Sequência mesmo. A gente viu que foi aumentando, ó. De três em três. Foi o que a professora Iris mencionou. Olha aí. De um saquinho para o outro, a gente adicionou mais três bolinhas. Só que a gente fez isso de outra maneira. Com soma, com dobro. E aí, no final, a gente descobriu que ficou quinze. Doze, treze, quatorze, quinze. Que aumentou mais três. Então, o último saquinho ficou com quinze bolinhas. Relembrando o que foi que aprendemos. Organizamos e ordenamos por meios de atributos, certo? Descobrimos o padrão de repetição e encontramos o termo seguinte da sequência, certo? Descobrimos que o padrão era três e conseguimos descobrir quantas bolinhas teria no último saquinho. Com a ajuda, agora o desafio, tá? Com a ajuda de um adulto, descubra o padrão de repetição e escreva em seu caderno os números que estão faltando. Aí, eu tenho uma sequência, tá certo? Uma reta numérica e você vai descobrir o padrão de quanto em quanto está aumentando. Para poder anotar no seu caderno, tá certo? E aí, no último saquinho, se a gente fosse colocar, né? Que seriam quinze, eu iria colocar quinze bolinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E aí, olha aí, descobrimos o último saquinho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professora Aís, por ter me ajudado a lembrar os nomes, né? Porque eu sou péssima em nomes. E espero vocês na próxima aula. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Fica aí que ainda tem aula, viu? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto